Fala rapaziada, chegamos aqui galera, vim quase correndo galera, são 16 e 14 aqui no barrilinho pra Júriti, tá tudo cheio aí Júriti ó, esqueci, dá até domingo depois morreu galera, mas vamos pra Natocai, quero convidar vocês aí galera pra participar aí da nossa rifa, radição PD completa, com luneta, montando impacto, completinha galera, lunetinha aqui a gente tá, 3x9x40, zoom de 9x, entra aí galera, acima da nossa rifa aí, já tem quase 40, se não me engano, 48 pessoas na rifa, tá andando, tá andando mesmo a rifa, 48 pessoas já, muito feliz galera, a rifa tá dando certo, reserva aí seu número, reserva seu número aí galera, dá um fuxa aí pra gente, fechar essa rifa até ainda esse mês galera, foi em Deus vai ser rápido aí, lembrando pra vocês galera que tem selva de galinha aí, link no comentário fixado da rifa aí, link no comentário fixado da rifa galera, comentário fixado na descrição, link da nossa rifa aí, entra aí, participa, ajuda a gente, link na descrição e no comentário fixado, um galera, aqui, gente aqui, no comentário fixado da rifa, tá andando, a gente tá ficando aqui, galera, aqui vocês já estão Latonya, então aqui o barrilhinho tá secando galera, pontinho aí ó, tá só um show de merda, não tão bebendo não galera, vocês tão comendo aqui ó, eu venho aqui, eu fico aqui pro que eu chamo galera, aqui já tem uma tocaia aqui, mas se eu fizer a tocaia lá, no meio da mata e ficar chamando elas também vem eu vou fazer outro tocar lá na mata depois para chamar elas um pau mais melhor também aqui tem vez que elas caem aqui em cima demais e aí elas voam lá é o que é um pouco mais longe eu não sei seca totalmente aqui aqui vai parece um pome azul deu muito pome azul galera o tempo dela já está passando também a temporada a gente tá finalizando cara tem que aproveitar lembrando para vocês que essa semana ele tem galinha gordo viu galera só isabelão tamo junto guarda aí olha que ganha E aí E aí E aí E aí E aí E aí Você tem que voltar? E aí E aí E aí E aí e é o bem rapaziada derrubi galera segunda bateria por tarde nos galera e ela caiu lá na frente e cala na frente a segunda a primeira a primeira foi para ali a segunda foi aquela galera tá aí ficando atirei na primeira aqui galera a segunda voa para ali ficou ali ó aí eu digo vá tirar logo aí atirei mesmo dentro das galas saúra rasgando o carro fazendo rodopio e cala lá na frente e eu vou assim que cai galera já era já tá pronta depois vou procurar lá mas vamos chamar mais é isso aí rapaziada vamos recolher os abatos e é e rendeu aí dois abatos E aí e não rendeu mais a batalha porque eu cheguei atrasado Oi e aqui tá para ali galera os cancão já tava eu tava comendo deve ter cingada para pegar um cancão para a juntar com ela não é do voar ela tava aqui em cima ficou aqui em cima os cancão pinicando pinicando ela caiu lá de baixo e aí e aí e aí essa aqui foi a que caiu na hora foi tira e queda picanha garantida com sucesso o carradão pode ter só rio bicho é bruto vamos passar outro aí olha o que deu um rasante lá pra frente vou atire nela nesse pau aqui esse pau aqui saiu voando a roda rodopina nesse rumo aqui aproveitei que atirei na primeira é a segunda porque tinha duas não vou e calar mais na frente aproveitei galera e afetou o disparo mesmo fechado eu já sabia que iria pegar pegou a sal tô pegando pra essa direção aqui vamos ver se não encontrei olha aqui pro barra dessa moita aqui tem razão galera de ela ter voado aqui não pegou lugar letal não pegou foi só aqui ó nessa parte de trás picanha garantida que a brotismo não tá do jeito isso aí galera vamos participar da rifa aí galera vamos ajudar a gente aí com a rifa e aí bichão nessa baita galera olha essa aqui essa aqui é a minha veja lá fica o pescoço no arroz isso aqui ó isso aí meus amigos o cancão tava pinicando galera mas ele não chegou chegou comigo não ele tava querendo brigar com ela aqui onde ele bateu o bico na cabeça ele tava querendo brigar com ela o cancão é bicho não isso aí galera mostra o chumbinho que não deu pra mostrar galera strike tecno1 foca merda 10.596 14.59 isso aí meus amigos finalizando por aqui forte abraço aí essa semana essa semana ainda tem galinha gorda tamo junto participa da rifa Deus abençoe a todos